Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, querido amigo, querido espectador do Drops Rocking. Mais uma vez com vocês, esse é o Drops Rocking número... Esse é o Drops Rocking número 22. Então com vocês, Fábio Santana? Mauro Marcel. Aí, gente, ó, vocês estavam xingando, reclamando. Pô, cadê o Mauro? Cadê o Mauro? Mauro tá aqui, ó. Tamo aí, tamo aí. Qual o nome daquele cara que tá escrevendo lá pra gente? É o Zinho. Aí, Zinho, Zinho, ó o Mauro aqui, ó. Toma aí, Zinho. E o Zinho nos deu uma ideia. Porque nós recebemos diversas cartas do pessoal. Teve telefone manônimo que eu não pude nem atender. Teve uma carta bomba que a gente abriu na casa de outras pessoas e não é interessante falar porque a gente não quer se envolver com isso. Tinha a carta contrax. Carta contrax, exatamente. Abrimos uma carta no metrô de Londres, mas isso faz um tempinho, não sei agora. Então, nós separamos algumas cartas aqui de alguns dos nossos ouvintes, espectadores, na internet, como é que se chama? Não sei. Como se chama isso? Eu não sei o nome. Alguém... Bom, depois a gente pode... Espectador, que seja. Estamos aqui com algumas... Internautas, internautas. Os internautas, que nos se inscreveram, recebemos por carta, que é a gente que escreve nesse mundo ainda. E temos aqui as pessoas que querem responder às nossas provocações, esses mais de 20 drops. É, exatamente. O primeiro, a primeira carta aqui, você lê ou leio? Como é que faz? Não, então, a primeira carta é de um rapaz chamado Marcos Valadão Rodolfo, que ele reclama e diz que quem é traíra é o Edgar. Então, Marcos Valadão... A gente não entendeu. O Marcos Valadão está dizendo que o traíra é o Edgar. Mas a gente recebeu uma carta também do Edgar, que diz que o Marcos é irado. Ih, agora eu também não entendi. E quem é... Então, também não. Não sei. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Tem outra carta. Tem uma que o Fábio Anônimo reclama que foi censurado no comentário do Sambô. Fábio Anônimo? Quem é o Fábio Anônimo? Eu não sei, cara. Eu não sei. É o Fábio Anônimo. O que que ele é o Sambô? O que que ele está falando? Foi censurado. O nosso programa é livre. O Rock'n'Roll é liberdade. Teve censura no nosso programa. Não, não teve censura, não. Não, eu acho que não. Cala a boca. Vamos continuar. É isso. Não tem censura. Não tem censura. Ó, mais outra carta aqui, eu vi dar essa pessoa aí. Olha, essa aqui é uma mulher, Rita Jones. Ela mandou o Fábio a merda. Não, eu podia falar? Bom, agora já foi. Ir a merda e disse que se tivesse aí, mostraria a bunda para ele. Legal. Olha, Rita Jones é muito simpática. E a Rita Jones te mandou a merda? Mandou. Ah, quem é a Rita Jones? Eu também não sei. Não sei. Faça essa daí, eu também não gostei dessa carta. Tem aqui outra carta de um ouvinte que não assina e ele diz que, ele pergunta, por que que o programa se chama Drops Rock? Olha, meu, você é Drops? Então chupa. Não é isso a resposta. Verdade. Oh, meu Deus. Aqui uma curiosidade, também não assina, perguntando qual é a pior banda de todos os tempos? Sambô. Sambô. Olha, por unanimidade, nós fizemos uma pesquisa aqui, o Drops Press, e nós chegamos assim, entre todos os participantes, eles votaram no Sambô. É verdade. Oh, uma outra pergunta aqui, ó. Vê essa aqui. Lê, você que lê essa carta. É, de uma mulher, não sei se é mulher, não consegui identificar pela letra, mas está escrito. O Hélio, aquele gostoso, tem compromisso? Sim, ele tem compromisso. Na verdade, ele tem um pacto. É, um pacto. Mas sobre a gente pode falar a respeito. Vou falar a respeito sobre o quê? Assista o Fausto, filme e tal. É verdade, o Hélio, ele tem um vício muito sério. Tem mais algo, né? Tem, ah, tem duas cartas aqui, uma é essa aqui, olha. Você lê essa carta e eu leio essa. Essa aqui está dizendo assim, ó. Não, eu leio essa primeiro. Não, isso, eu leio aí. Quando vai sair o Drops Funk? O Drops Funk? O Drops Funk? No dia que o inferno congelar, vai sair o Drops Funk. É, Drops Funk logo, logo. Assim que o Chorão parar de chorar, sair o Drops Funk. Pô, maldade essa piada, cara. Não, mas o Chorão, você quer que eu fale o quê? O Chorão... Eu que não vou chorar. Chora agora, meu. Eu que não vou chorar a morte do Chorão. Verdade. Ah, eu fiquei sabendo que Deus falou pra ele um negócio, cara. O que é que tu falou? Deus falou pra ele assim, olha. Vou te levar, yeah. Vou te levar daqui. Nossa. Cruel. A última carta. Olha, tem aqui uma carta escrita assim, letras garrafais. Priscila, eu te amo. Vai, Corinthians. Ah, pelo amor de Deus. Quem é a Priscila? Não sabemos. Ah, eu não sei. Mas alguém te ama muito, Priscila. Vai, Corinthians, meu. Não, tem mais carta? Tem mais carta? Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Tem mais uma? Não sei. Vem aí, vai. Tchau. 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 E aí